Giro pelo mundo do futebol, Bento não vai sair do Atlético Paranaense, exatamente, o Atlético Paranaense falou que ele não vai sair, que ele não está à venda Koundé de volta ao Internacional, exatamente, o técnico Koundé é o novo técnico Internacional, Mônio Menezes não caiu né, Mônio Menezes não deu certo lá e o Koundé agora voltou para lá, estava livre no mercado, deixou o Galo no meio do ano aí né, e agora é do Internacional Inter de Milão, Roma, Juventus e Milan quer Morata, exatamente, os quatro times quer Morata o único que mandou oferta até o dia da gravação, que está sendo no sábado, foi o Inter de Milão os outros três não apresentou oferta, Rafinha é alvo do Master City, exatamente, Rafinha pode ir para o Master City bora ver se vai, por mim ele deveria ir, voltar para a Premier League, que lá no Leeds foi um time que ele jogou muito bem na Premier League e agora no Barcelona não está sendo aquilo tudo, e também além disso ele vai jogar no Master City atual campeão da Champions League aí, então ele deveria ir sim Bruno Henrique, oficializado no Internacional, jogador Bruno Henrique, que saiu do Out Radio estava ali no mercado, Internacional foi lá e comprou ele boa contratação do Internacional, estava precisando, bora ver se ele vai dar certo lá Raul Lau e Alnasser de olho em Veiga, exatamente, os dois clubes estão de olho em Rafael Veiga bora ver se vai sair eu, pelo jeito que o Palmeiras é, é possível que ele vai sair e não vai contratar ninguém porque o Palmeiras, né, vem de jogador e não contrata mas, bora ver se ele vai para lá eu acho que deveria ficar, até porque no Palmeiras é bom ir lá no futebol lá da Arábia, até mesmo que está começando a aparecer não está igual ao futebol brasileiro, então ele deveria ficar Marres é mais um que vai para a Arábia, exatamente Marres já aceitou a oferta e ele vai para a Arábia esse jogador lá está ganhando muito dinheiro, né, então, ele está preferindo dinheiro do que o futebol então, deixa eles irem, não é assim ficou o top 15 melhores seleções do mundo, atualizado 2023 em destaque aí tem a Argentina que está em primeiro, a França que está em segundo e a seleção brasileira que está em terceiro e depois eu só vou se acompanhar aí o resto é, seleção brasileira realmente, eu achei que a seleção brasileira está em uma boa posição ali porque no momento, para mim, a seleção da Argentina e da França está jogando mais bola do que a seleção brasileira não estou falando que a seleção brasileira tem menos jogadores melhores, né, estrelas mas as duas seleções estão jogando mais do que a seleção brasileira concorda com a seleção brasileira em terceiro? deixe nos comentários nova camisa do Milan reserva é anunciada exatamente, essa camisa aí é a camisa reserva do Milan e é anunciada outra camisa também aí, ó nova camisa reserva do Real Madrid anunciada essa camisa também é uma camisa reserva bem bonita né, eu gostei dela o Adagulli, como está dando para vocês verem, combinou muito bem com essa camisa Alnasser, que é Mané exatamente, Alnasser, que é o time de Cristiano Ronaldo quer levar Mané para lá para mim, Mané deveria ir até por causa que ele vai ganhar muito dinheiro e lá no Bayern de Munique ele não está jogando muita bola e lembrando que o Bayern de Munique vai vender ele provavelmente porque o Bayern de Munique quer se livrar do jogador mas até o dia da gravação ele não foi anunciado e o Alnasser não apresentou a oferta beleza? só está de hoje só está querendo Inter de Miami de ouro e o Iniesta exatamente, quem pediu a contratação do Iniesta foi o Messi a mesma coisa até o dia da gravação o Inter de Miami não apresentou a oferta para o Iniesta e o Iniesta não foi apresentado só o Messi pediu a contratação mas ainda não foi apresentada a oferta lembrando que são números do dia da gravação beleza? depois quando o vídeo for postado é possível que ele já tenha sido ido mas como é que eu não consigo ver o futuro então Tottenham de olho em Pedro exatamente para substituir Harry Kane exatamente para mim é o seguinte eu acho que ele deveria ir porque lá na Premier League eles não gostam de jogador muito velho tirar do Brasil o jogador velho eles pegam mais promessa Pedro já tem 26 anos então ele tem que ir a primeira passagem dele não deu tanto certo mas agora já está mais amadurecido e eu acho que ele deveria ir minha opinião coloquem nos comentários a sua Jorge Alba oficializado no Inter de Miami exatamente é o Inter de Miami está montando o time Barcelona Retro tem Jorge Alba tem o Sérgio Busquets tem o Messi agora está de olho em Niesta bora ver o Naná oficializado no Master United exatamente o André o Naná boa contratação do Master United ótima contratação boa 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 mesmo agora vai ter um goleiro sim o Davi De Gea é um bom goleiro mas o André o Naná é bem melhor do que o do que o De Gea e vamos ver se ele vai dar certo lá trocou o Inter de Milão pelo Master City eu acho que ele fez o certo Arábia de olho em Lautaro Martínez exatamente tem um time lá o time não foi revelado esse time está querendo pagar 60 milhões de euros por ano para Lautaro Martínez seria um dos jogadores mais bem pagos de lá e para mim ele não deveria ir até mesmo que é muito dinheiro muito dinheiro mesmo mas lá no Inter de Milão ele está jogando muita bola foi vice campeão da Champions League então acho que ele não deveria ir se ele estivesse em fim de carreira até que valeria a pena mas como a carreira dele ainda está no auge ele não deveria ir Aston Villa consegue a anotação de Diaby Diaby foi um que recusou a oferta da Arábia tinha um time lá da Arábia interessado nele ele falou que não iria e é o novo jogador do Aston Villa Quadrado é do Internacional de Milão exatamente Quadrado tinha alguns times aqui do Brasil interessado nele mas ele acabou não vindo e ficou lá na Europa mesmo só que agora é o novo jogador do Internacional de Milão até o dia da gravação ele não foi oficializado mas o Inter de Milão colocou que ele é o novo jogador mas não anunciou só falou da contratação Santos oficializa Jean Lucas o cara joga muita bola vai ajudar o Santos Luan não volta para o Grêmio mas tem interesse em Alex Sanches exatamente é o seguinte o Luan não vai voltar para o Grêmio por quê? porque ele não quis decidir o contrato com o Corinthians o Corinthians não quis porque para ele decidir o contrato o Corinthians vai ter que pagar a multa que está devendo para ele que é muito caro e além disso o Grêmio que é um jogador que joga agora e o Luan já tem já tem quase um ano que não está jogando então ele vai ter que voltar a treinar para conseguir e o Santos que é um jogador e o Grêmio que é um jogador que joga na hora mas o Grêmio tem interesse em Alex Sanches que ainda não 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 saiu do Olimpíada de Marseille mas pode sair a qualquer momento Andrei Santos não será emprestado nessa temporada exatamente o técnico lá o Pochettino gostou do Andrei Santos ele não será emprestado São Paulo tem interesse em Everton Ribeiro exatamente Dorival Júnior tem interesse em Everton Ribeiro né pediu a plantação vamos ver se ele vai sair lembrando que além do São Paulo tem um time lá da Arábia também interessado nele Arábia já quer Bruno Rodrigues exatamente Arábia que é Bruno Rodrigues que acabou de chegar no Cruzeiro né tem aqui sete meses seis meses que só que está jogando lá ele joga muita bola né no Cruzeiro é um ótimo é um ótimo cara que joga pra frente corre muito é driblador eu gosto dele queria ele no meu time mas agora ele está no Cruzeiro Vitor Roque na mira do Lyon exatamente Vitor Hugo na mira do Lyon é bora ver esse Vitor Hugo do Flamengo joga muita bola também Arsenal quer Bitello do Grêmio é Arsenal entrou na briga pra contratar Bitello bora ver se ele vai sair Palmeiras quer Anibal Moreno exatamente Palmeiras quer Anibal Moreno volante joga muita bola bora ver se vai conseguir a contratação do jeito que o Palmeiras é eu acho que vai ser meio difícil Soares pode deixar o Grêmio a qualquer momento exatamente se você pegar aí entrar no Youtube e colocar e de um lado você bater no vídeo o Soares saiu do Grêmio é possível que não seja kickbait porque ele pode sair a qualquer momento PSG que é Bono mas Sevilla recusa a primeira proposta e o PSG vai mandar a segunda proposta segunda oferta né bora ver se vai sair eu acho ó é o seguinte o Bono no Sevilla perdeu espaço é se ele for titular no PSG vale até a pena porque agora o PSG está se reformulando mas e lembrando que o Mbappé está fora da pré-temporada no Japão corretíssimo o Mbappé é um ótimo jogador mas ele tem que criar maturidade e ficar no seu canto caladinho no seu lugar né porque ele que pra mim foi o que estragou o PSG na última temporada mas se eu for falar mal do PSG aqui vai ficar um vídeo inteiro né então só isso que eu tenho que falar eu acho que ele deveria ir se ele for titular Ramos Roland aceitou a oferta do Manchester United exatamente o Ramos Roland aceitou a oferta mas o o Atalanta não aceitou a oferta do United ainda só o jogador que aceitou a oferta do Manchester United se Bernardo Silva for embora o Barella será o substituto do jogador eu acho que vai ser uma boa troca Bernardo Silva por Barella é uma boa troca eu acho que vai ser bom para ambos os times e eu falei ambos os times mas não quer dizer que o Bernardo Silva vai para o Inter de Milão eu estou falando assim que vai ser bom para o Bernardo Silva deixar o City e vai ser bom também o Barella deixar o Internacional de Milão esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou do slide se inscreve no canal para não dar aquela força valeu falou e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.